Perigosa, bem gostosa, Boca Rosa Entra dentro da Ferrari pra nós decolar Ouro branco tá no brito, tá no role Rolex, triplex Que acima das uvas não chove Preto chique, pico rico, jovem Poste jogada, uma 4M que manda na gata Mas eu largo essas gatas e vou pra ficar Gajin com essa gata com gostinho de banilha E afinal nós é maloca e ela ama picadilha Cê tá ligado? Perigosa, bem gostosa Boca Rosa Entra dentro da Ferrari Baby sem pressa, sei que te afeta Eu mais uma noite perdida, acelera a meca Tô na última dose, pensa aí se tu me espera Linda de decote na cama, fuma na vela Até vale a pena, usa tipo atriz de cinema Só por essa noite tu esquece todos os problemas Já passou da hora de nós não ser mais esquema Tem que se acostumar de ver nós roubando a cena Mas, prefere roubar minha paz Deixa de lado eu e ela Tipo o fim dessa novela triste Eu bebo o gin pra esquecer que tu existe Mas, pode par que ela tá De hoje é cheio de pó Perigosa Bem gostosa Boca Rosa Entra dentro da Ferrari pra nós decolar Ouro branco tá no brinco, tá no rolin' Rolex, triplex E acima das nuvens não chove Preto chique, ficou rico, jovem Poste jogada 4M que manda na gata Mas eu largo essas gata Se for pra ficar gajinho Com essa gata com gostinho de banilha E afinal nós é maloca e ela ama picadilha Cê tá ligado Perigosa Bem gostosa Boca Rosa Entra dentro da Ferrari Sem pressa, sei que te afeta Eu mais uma noite, perdi, acelera a meca Tô na última dose, pensa aí se tu me espera Linda de decote na cama, fuma na vela Até vale a pena Usa tipo atriz de cinema Só por essa noite tu esquece todos os problemas Já passou da hora de nós não ser mais esquema Tem que se acostumar de ver nós roubando a cena Mas, prefere roubar minha paz Deixa de lado eu e ela Tipo o fim dessa novela triste Eu bebo o gin pra esquecer que tu existe Mas, prefere que tu existe Mas, prefere que tu existe